O que são blue chips? Esse termo foi o originário dos cassinos, onde no poker as fichas azuis, literalmente blue chips em inglês, são as mais valiosas. Essa expressão foi trazida para o mercado de ações para definir as ações consideradas de primeira linha. E o que são ações de primeira linha? São as ações de companhias de grande porte, mais negociadas, maior liquidez na bolsa, com comprovada lucratividade, principalmente a longo prazo. Não existe um consenso, tem que ser exatamente essas. A cada ano pode mudar essa lista. Hoje, eu posso falar para vocês que as maiores, em termos de liquidez, de número de negócios, quais são essas empresas? Itaú, Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Ambev, Petrobras, Vale, BVMF. Temos também aí, entrando nessa lista, uma Cielo, alguma siderúrgica como Gerdau. Então, eu acredito que hoje, essas são as maiores. Mas no passado, não muito distante, vamos dizer assim, até um ano de 2009, 2008, Petro e Vale era o carro-chefe da bolsa. Hoje, a empresa que tem a maior participação no Ibovespa é o Itaú Unibanco. A Ambev hoje tem mais valor de mercado do que a Petro, que é a quarta empresa, e se não me engano, a Vale é a quinta empresa. Não que elas não são mais Blue Chips, Petro e Vale, elas são, mas não são os carros-chefes hoje. Hoje, o índice está muito carregado em ações bancárias e também nas commodities, em minério, em petróleo. Mas os bancos hoje têm maior participação no índice. Nada me garante que daqui 5, 10 anos, essas empresas de hoje continuarão sendo as Blue Chips. No passado, a gente teve Globo Cabo, Telemar, eram as maiores da bolsa. Então, nada me garante que ela é uma Blue Chips e ela vai continuar sendo. Porque ela vai ter alta liquidez, que ela vai ter comprovada lucratividade nos próximos anos. Então, pode mudar essa lista. Qual que é a ideia? A ideia é que quando você opera na modalidade de day trade, está comprando e vendendo no mesmo dia, essas Blue Chips são muito boas. Elas têm alta liquidez e você consegue montar e desmontar a posição rapidamente, sem perder no spread. Ou seja, na hora de sair, aquele preço do melhor comprador com o melhor vendedor, vai estar parelho de 1 em 1 centavo. Vai ter alta liquidez, isso é bom para quem faz giro. Então, se eu tivesse que escolher ações para operar na modalidade day trade, quais ações eu analisaria? As Blue Chips, pela questão da liquidez. É por isso que quando vocês me pedem análise de papéis e a gente tenta extrair oportunidades de day trade, eu estou em cima delas, Itaú, Bradesco, Petro, Vale, Banco do Brasil, Gerdau, Ambev. Eu estou monitorando essas maiores. Agora, Igor, elas necessariamente, essas empresas de primeira linha, elas são melhores do que uma empresa menor? Não. Não é porque ela tem alta liquidez que ela tem que ter um crescimento maior. Até muito pelo contrário. Às vezes, a gente pega uma empresa pequena, que eu vou falar já já, que é a Small Cap, e ela tem um potencial de valorização que pode ser muito mais acelerado do que uma Blue Chip. Pensa assim, para uma Petrobras dobrar de valor, é muito difícil, ela já é muito grande. Uma Vale dobrar de valor, um Itaú, um banco dobrar de valor é muito difícil. Agora, uma empresa pequenininha, ela pode conseguir ter uma rentabilidade, um valor de mercado, um lucro líquido, uma medida de rentabilidade, um ROE, maior do que uma empresa de primeira linha. Então, quem estuda a análise fundamentalista, que tem um viés de longo prazo, montar carteira de ações, uma das estratégias é procurar empresas Small Caps para colocar na carteira. Por quê? Porque tem um potencial de valorização maior, quando bem garimpada, essas Small Caps. Então, sobre Blue Chips, só para concluir o tema, não há uma lista oficial das ações, é um consenso de mercado. E hoje, eu diria para vocês que é Itaú, Bradesco, Obev, Petri, Vale, é unanimidade. Essas cinco ações é unanimidade como Blue Chips. Outras que eu colocaria nessa lista é Banco do Brasil, BVMF, BR Foods, Gerdau, GGBR também, Cielo, tem outras grandes aí.